olá meus queridos tudo bem com vocês espero muito que sim minhas queridas é hoje eu vim mostrar para vocês como estão minhas plantas agora nesse inverno o que está acontecendo como elas estão eu sou aqui do paraná está fazendo muito frio gente muito frio porém dizem que já teve dizem que teve em algumas partes aqui da minha região eu ainda não vi e com as minhas plantas está tudo tudo bem graças a deus vou mostrar para vocês eu estou aqui com meu tapete persa eu estava aqui olhando minhas meninas olha só para esse aqui tomando um solzinho sozinho a gente sozinho frio tá vendo e olha outra olha para esse aqui marri ai tinha eu tinha deixado um colchão para elas aqui mas é difícil gente tira colchão põe colchão aí chove tira aí eu dei fim no colchão deixa eles o tapete olha a folga dessa mina me pegou uma linha vocês 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 não pra quem sabe né quem me acompanha desde nisso sabe que eu sou costureira também e eu tenho bastante linha de costura pois ela me roubou uma linha e destruiu olha lá tá vendo desfocou olha lá o tubo de linha ai essa mel é terrível gente ela destrói tudo tudo que tiver o alcance voltando aqui as minhas plantinhas olha gente eu acho que estão todas muito coloridas né com estresse do inverno estão bem coloridas estressadas eu acho que estão ficando bem bonitas muitas delas diminuíram a roseta dizem que é dormência delas né tem umas que estão muito bonitas olha essa black opal tá muito linda então assim tirando a parte do estresse de cor de cores né e eu tava olhando aqui no quintal olha só essa daqui tá bem vermelhinha não sei se dá para vocês verem mas ela tá bem vermelhinha bem estressada essa aqui é uma eufórbia né fire stick tirucali stick fire uma coisa assim e aqui gente olha eu nunca tinha colocado essas plantas aqui que vocês que eu vou mostrar agora eram todas da minha estufa era toda dentro da estufa é elas nunca eu nunca tinha cultivado a sol pleno a sol pleno é que eu entendo gente é isso ó sem sombrite sem plástico sol pleno é chuva e sol tá então eu nunca tinha cultivado elas no tempo e depois que eu mudei para cá eu resolvi tirar algumas dali da frente e colocar ao tempo e eu fiz isso no outono tá gente eu acho que a melhor época de fazer essa adaptação eu acho é no outono é no outono porque daí elas pegam o outono aí depois vem o inverno depois é primavera depois verão né se eu não falei errado é isso então elas tem tempo né para até chegar no verão porque o sol escaldante elas tem tempo para se adaptar né então está tudo bem olha o meu chureque ele já é uma arvoretinha né olha só ele já é uma arvoretinha ele diminuiu bastante então eu percebo que as plantas ao tempo elas ficam bem mais compactas tá ele diminuiu bastante o tamanho ele era mais olha só uma cor maravilhosa ele era maior né eu ainda tem alguns tubos aqui maior ó tá vendo olha então ele diminuiu bastante então ele tá bem acho que tá bem lindo assim bem curtinho né essa crássula aqui ela perdeu bastante folha bastante mesmo ela tá tendo uma adaptação assim que ela tá soltando bastante folha ela amarela a folha e solta mas eu acho que com todo esse tempo ela já está se adaptando né mas particularmente eu acho gente que ela tava mais bonita quando ela tava na estufa tá é com sombrite e plástico sem estar no sol pleno no tempo tá eu acho que ela tava mais bonita eu acho que ela tava com as folhas maiores eu acho que ela tava mais bonita dessa forma mas o vaso muito grande aí eu resolvi tirar e deixar aqui né esse é o hobbit olha a cor desse hobbit gente que é o xurex gigante né olha que lindeza que tá esse hobbit então assim as minhas plantas aqui é não deu geada aqui né pelo menos com as minhas plantas está tudo bem teve lugares bem próximos aqui que dizem que deu né mas aqui no meu quintal graças a deus tá tudo bem tem uma folha queimadinha aqui ó acredito que seja o frio olha ele tá numa cor gente magnífica então esse aqui é o xurex gigante gente lembrando que essas plantas que eu mostro aqui pra vocês que eu faço vídeo das minhas plantas de cultivo elas são minhas tá bom é não são plantas de venda é isso que eu quero é explicar não são plantas de vendas porque vem muita gente depois que eu eu mostro as minhas plantas de coleção vem muita gente querendo comprar elas e elas eu não vendo elas não estão à venda tá gente o que tá o que estará à venda é só o que estará no catálogo tá bom muitas das vezes eu tenho da mesma espécie ou mudas delas tá mas a planta que eu mostro aqui da minha é do meu cultivo da minha coleção não está à venda tá bom gente olha essa daqui é a minha jade variegata com branco ela tá se adaptando muito bem tá pegando cor agora essa é a jade variegata com amarelo também olha só que lindeza tá pegando cor agora ela se adaptou super aqui também e essa é a mini jade olha que fofura gente olha que fofura cor que tá essa planta tá escandalosamente linda 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 olha só mini jade ela é de folhinhas bem pequenininhas tá vendo ó e e agora com estresse tanto de de sol ou de frio elas ficam assim bem vermelhinhas essa daqui é a jade comum é uma muda grande que eu tenho e essa daqui é a minha eufórbia enterófora enterópora é ponta de fogo que chamam olha aquela que fica com a ponta bem vermelha tá vendo também tá tudo bem ali no meu canteiro está tudo bem você vai marri estão tudo bem com meus cactos esse daqui eu achei que ele ele cresceu bastante gente aqui olha com as minhas gigantes eu troquei eu acho que eu não falei para vocês ainda quem lembra que tinha bastante calancho e vive eu tirei porque elas já estavam bem grandes né tava na hora já de sair essa daqui é uma que tava lá na minha estante ela diminuiu o centro tá vendo ó diminuiu a roseta e eu trouxe ela para cá eu quero que ela fica gigante aqui essa aqui também é outra que tava lá é uma híbrida linda híbrida de mandala também tava lá e eu trouxe para cá é outra espécie tchau filho vai com Deus é o filho que veio almoçar tava na hora do almoço essa daqui é a minha lindona que já tá aqui desde o início que é a Violet Valerie ela diminuiu tá vendo ó ó as folhas vinham até aqui ó aí ela diminuiu a roseta ficou maravilhosa né gente essa daqui é do Mazinho quem é meu Deus tá na ponta da língua deixa eu ver se eu acho uma plaquinha ela tampou do lado de lá ai gente Midori Midori eu acho que essa aqui é a Midori então essa daqui estava com a minha escalancho e vivem troquei coloquei essa lindona aqui e essa daqui estava com outra outra híbrida de mandala que ela elas vão indo né gente chega uma hora que você tem que tirar né ela deu tanta haste dando haste que ela ficou bem estranha e a gente tirou e colocou uma para crescer novamente essa daqui gente é uma gigantea gente olha que linda que está essa planta ela também diminuiu ela estava maior olha tamanho dessa folha tá vendo ela estava maior ela diminuiu a roseta olha e ficou maravilhosa olha aqui gente o frufru que ela faz é uma folha bem gorda bem grossa olha e faz o frufru quando a gente compra ela ela é bem lisa tá vendo ó quando a gente compra ela menor gigantea se você gosta se você deseja ela nos catálogos de sexta-feira tem tá bom ela não é uma planta muito cara e no catálogo com certeza ela vai estar lisa né porque elas são novinhas então olha estão todas bem tá gente é falta o que mais um mês para acabar o inverno então por aqui está tudo bem graças a Deus não está queimando com frio e estão estressando e tá tudo bem era isso que eu queria mostrar para vocês como está aqui agora nesse inverno né porque tem muito muitos lugares agora aqui para o lado do sul do Paraná que tá queimando bastante né mas por aqui graças a Deus essas suculentas que estão aqui do lado de fora estão bem sim eu tive perdas de outra gente é os meus tapetes de rainha vocês lembram que eu falei para vocês olha estou tendo todo cuidado do mundo já coloquei para dentro de casa gente perdi depois eu vou fazer outro vídeo mostrar para vocês perdi então assim folhagens estão sentindo mais o frio tá folhagens aqui no meu corredor gente elas estão queimando bastante as folhas bastante as que estavam aqui no início por exemplo eu acho que pega mais frio aqui então as folhagens gente estão sentindo mais isso eu posso dizer agora suculentas não suculentas já estão resistindo bem aqui tá bom vou ficando por aqui peço a você que não se inscreveu ainda se inscreva venha fazer parte dessa família Morena Floricactus a gente lembrando que gente eu não atendo aqui em casa tá bom eu não vendo planta aqui em casa eu não vendo a planta lá na estufinha a estufinha por enquanto está só de como que eu posso dizer está só para fazer mudas está só para isso tá gente ainda a gente não está atendendo lá e nem eu atendo aqui em casa tá bom eu só atendo só vendo plantas online tá pelo catálogo tá bom que tem gente que não sabe e às vezes quer vir aqui em casa e eu não faço isso tá bom gente não atendo aqui em casa tá bom só online vendas é só pelo catálogo tá bom beijos no coração de vocês e até o próximo vídeo beijo